Realmente a pessoa que está à frente deste projeto é uma pessoa incrível, é uma pessoa incrível. A sequência dos outros todos que apresentaram até agora. E porquê? Porque já frequentou um programa em 2002, 2003, sensivelmente, e nesse programa era, portanto, a criação de uma empresa que era a Culture Project. E, portanto, o projeto nessa pós-graduação em empreendedorismo cultural e das cidades era desenvolver, precisamente, portanto, um projeto para esta organização. Teve a sorte que ficou desempregado. Olha, não, foi despedido mesmo durante o programa. E aquilo teve mesmo que avançar. Bom, o que foi muito positivo. Há dois ou três anos, regressa com um projeto de expansão, digamos assim, em que conseguiu engariar capital privado e, portanto, eu estou a falar do Bernardo Vilhena. Uma salva de palmas para o Bernardo! De pós-graduação em empreendedorismo cultural e criativo, do mestrado em gestão cultural, e agora dá aulas no ISCETE e não sei o quê. E, pá, fez um percurso, pá, no âmbito do setor cultural e criativo daqui na comunidade, ao DAX, por tal... Bernardo, obrigado por teres vindo. E, portanto, Lisboa, quem és tu? Lisboa, quem és tu? Diz-me tu. Quem é Lisboa? Vamos ver. Vamos ver, então. Obrigado, Bernardo. Mais uma salva de palmas para o Bernardo. Bom, a proposta que vos trago é de um espetáculo multimédia diário no Castelo de São Jorge. Usa várias tecnologias, o mapping, o 3D, o desenho digital, por aí fora. Mas, de onde é que isto apareceu? Nós, damos-nos conta, vivemos nesta cidade com 2,7 milhões de turistas a ano, a crescer, na moda. Todos nós vemos estes turistas todos pela cidade durante o tempo inteiro. e, ao mesmo tempo, damos-nos conta de que a oferta cultural noturna é muito dirigida às casas do Fado. Não que Lisboa não tenha uma oferta cultural rica e diversa, tem, mas opaca ao turista, que é este o nosso público alto que queremos trabalhar. Por outro lado, o Castelo de São Jorge, com um milhão de visitantes por ano, 92% estrangeiros e, à noite, mais uma vez, nada fechado. E o que nós pensámos foi, bom, como é que nós podemos tirar partido disto, desta gente toda que aqui temos e agindo aqui à noite. Todo turista queremos, a classe entenda unanimemente, ele quer uma experiência que seja autêntica, genuína e, ao mesmo tempo, aprender alguma coisa. Muito bem, o que é que lhes podemos dar? Se pensámos nisto, numa experiência sensorial, inédita, mas que lhe dê a história onde ela ocorreu. E, portanto, pensámos nesta fórmula do espetáculo multimédia e diário, que, sim senhor, com vídeo, mapping, 3D, em digital, estas coisas todas, mas para lhes contar a história da cidade. E, portanto, o terramoto, a conquista, as descobertas, e, portanto, todos os episódios, todos os lugares que fazem parte da cidade serem a alma do espetáculo. O que pretendíamos aqui, portanto, era, sim senhor, a tecnologia e a criatividade do presente, mas num lugar ancestral. Portanto, esta ligação entre passado e presente, numa forma universal, mas que desse a ver a história da cidade pela diversão e não pela lição. Claro que, tornando o produto mais redondo e trazendo-os mais cedo ou mantendo-os que estão no castelo, tínhamos aqui a oportunidade de fazer uma refeição e, portanto, um sunset menu, porque, de facto, temos uma vista panorâmica fabulosa. Olhámos para a concorrência e achámos que aqui 15 euros o show e com a refeição nos 29 estávamos dentro do que são as ofertas das nossas concorrentes de música, teatro, por aí fora. Quem faz isto? Faz a Culture Project, o Luís falou, obrigado pela gentileza. O António Jorge Gonçalves é da Video Connection pela parte criativa e, depois, no catering e na logística, quem lá está. E, portanto, é importante tirarmos partido deste ecossistema que já lá existe para o enriquecermos e, portanto, transformar isto de melhor. Promoção e a distribuição, claro, os circuitos dos turistas. Onde eles andam, onde eles dormem, onde se transportam, que sítios visitam, como é que eles preparam a viagem, como é que se documentam, é esse levantamento a que temos que corresponder. O que é que precisamos? 200 pessoas por dia para viabilizar o investimento aqui feito. Esse é o objetivo. 130 são aquelas que precisamos. Esse sim é o objetivo. É um projeto de 5 anos para ficar 6 meses por ano. Aqui conseguimos a negociação com o parceiro. Portanto, nós usarmos o que eles têm, não lhes pedir dinheiro, portanto, o lugar, a segurança, a limpeza, aquelas coisas e, em troca, darmos participação na bilheteira. Para quê? Para tratar uma Lisboa mais rica, mais diversa, mais notória e, por outro lado, darmos aos nossos parceiros mais visitantes, mais estrangeiros, cativar e envolver mais o público de Lisboa e todos ganharmos com isto. Muito obrigado. Obrigado.